Coloca o Marcos Guimarães completo aqui na tela. Tô vendo que ele tá lá no complexo de delegacias especializadas, por quê? Um homem comprou um lote, lotes, no Jardim América, por 700 mil reais. Quando eu ouvi isso, Marcos, eu já fiquei assim, cabreiro. Jardim América, uma das regiões mais valorizadas de Goiânia, lotes por 700 mil. Detalhe, ele pagou metade do valor, mas tudo não passava de um golpe. Bom dia, Marcos Guimarães. Que história é essa? Pois é, Branquinho, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Essa vítima, Branquinho, pagou quase 400 mil reais neste lote, não é o valor de entrada, mas depois descobriu que havia caído em um golpe. Daí procurou a polícia e a polícia, você sabe, né, Branquinho, mesmo no frio, tá trabalhando bastante e conseguiu desvendar esse esquema criminoso, aqui ao meu lado, o delegado responsável pelo caso. Doutor, bom dia pro senhor. Conta pra gente como é que funcionava esse golpe. Bom dia, Marcos, bom dia, Branquinho, bom dia, telespectadores. Um golpe bem arquitetado, mas um golpe antigo, né? Então, existe aí a suspeita da existência de uma associação criminosa na qual os integrantes do grupo primeiro se passavam por proprietários de lotes, iam até um cartório e faziam uma procuração, lavravam uma procuração ali na qual esse suposto proprietário do lote estaria ali outorgando poderes para um segundo suspeito. Esse segundo suspeito, por sua vez, voltava ao cartório e substabelecia, ou seja, transferiu os poderes dessa procuração para um outro integrante ali, um suspeito integrar o grupo. Esse suspeito aí, esse último integrante, ia lá e comercializava esse lote sem a pessoa, o proprietário, o real proprietário, sequer saber que o imóvel estava sendo vendido. Então, o adquirente ali do lote ia, ao consultar as procurações, via que essas procurações eram ok, eram materialmente verdadeiras, mas ideologicamente falsas e acabava fazendo a negociação. O curioso, Branquinho e telespectador, quando a pessoa descobriu que tinha sido vítima, o suposto autor, o geral, da pessoa que a gente até optou por mostrar as imagens dele, porque existe ali a possibilidade de novas vítimas, acabou oferecendo um segundo lote, esse segundo lote também de uma pessoa que sequer tinha colocado o lote à venda. Peraí, doutor, então, quando a vítima descobriu que poderia ter caído ali num golpe, procurou o responsável, ele tentou aplicar um outro golpe ainda? Exatamente, as investigações aí descobriram essa tentativa também, a partir daí noticiaram os fatos aqui pra nós, do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, que fez essa investigação que culminou aí na prisão temporária de três suspeitos participados desse grupo, e também cumprimento de quatro buscas e repreensões. Então, eles iam transferindo, fazendo a transferência desse lote que não era deles, né, iam transferindo em vários integrantes ali, no nome de vários integrantes dessa quadrilha, pra poder dificultar chegar até a verdade? A suspeita é essa, agora as investigações vão se aprofundar pra ver se existem outros supostos integrantes, e fica sempre a dica, o Branquinho, o telespectador, caso vá comercializar algum imóvel, vá adquirir algum imóvel, dirige-se ao cartório, e tente entrar em contato ali com o real proprietário pra ver se esse imóvel está à venda, e caso opte ali por um intermediário, que verifique se ele possui registro no órgão competente. E não apenas em imóveis não, né, carros também, veículos também. Branquinho, tem uma pergunta no estúdio, Branquinho? Pra facilitar pras pessoas, primeiro eu quero que encha aqui a tela com a cara dos dois, porque a polícia faz a divulgação, porque provavelmente eles deram mais golpes na praça. Então, se você foi vítima desses dois aqui, tá aí ele, e tem ela também. Se você foi vítima deles, procure a polícia, procure a DEI, que é a Delegacia de Investigação de Crimes, aqui em Goiânia, lá no Complexo das Especializadas, na cidade de Jardim. Pergunta pro doutor Paulo, Marcos, é o seguinte, como que é a maneira mais fácil? Às vezes a pessoa tá querendo comprar um imóvel, um lote, né, pra construir depois, qual que é o cartório específico que essa pessoa tem que procurar pra ver ali a certidão, né, a matrícula do imóvel certinha, pra não cair nesse tipo de golpe. E também as dicas referentes, geralmente as pessoas colocam preço mais barato, como é que é, quais são as dicas que o doutor pode dar pra gente? Perfeito, vou repassar a pergunta aqui, Branquinho. O Branquinho tá perguntando no estúdio, como que as pessoas podem fazer pra poder se resguardar na hora de comprar um lote? Tem um cartório específico, elas podem procurar, quais são as dicas pra quem quer, por exemplo, construir e precisa ali comprar um lote? A primeira dica é sempre entrar em contato ali com a pessoa pra ver se ela realmente está vendendo o lote. Como que a pessoa se certifica disso? Dirige-se até um cartório de registro de imóveis e vê em qual nome a escritura está lavrada. A partir daí, entrar em contato pra verificar se existe realmente essa transação. E lembrando que a propriedade do bem imóvel só é adquirida com a lavratura ali da escritura. Então não adianta fazer, pegar qualquer documentação se não for ao cartório e não fizer aquele registro na escritura, a pessoa não é o real proprietário. Então caso receba alguma procuração ou algo nesse sentido, que vá ao cartório primeiro para se certificar se essa procuração é válida e faça sempre ali o registro na escritura para se certificar da propriedade. Sem esse registro concreto, nada de transferir dinheiro não, né? Exatamente. Primeiro tem que tomar toda essa cautela e claro, caso tenha sido vítima de um golpe, que noticie na delegacia e nós conclamamos a população que veja a foto desse suspeito e caso tenha sido vítima, que venha até a DEIC para nos prestar as informações. Doutor, o primeiro indício também de um golpe é um valor bem abaixo, né? Quando a esmola for demais, o santo tem que desconfiar, né? A gente sempre fala que não existe negócio da China, né? Então, caso haja uma diferença mercadológica ali, seja a menor ou até um golpe muito comum que é o golpe do intermediário que faz a maior ali para o vendedor que sempre desconfie. Por isso que a gente sempre opta por uma transação direta, mas caso vá optar por uma transação com o intermediário que sempre veja se há um registro nos órgãos competentes, no caso das pessoas que têm registro perante o Cresce. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela entrevista. Portanto, Branquinho, as dicas para quem quer fazer negócio aí sem cair em golpes, viu? Muito obrigado, Marcos Guimarães. Agradeça ao doutor Paulo Ludovic. Que...